O governo paulista sancionou uma nova lei de combate ao assédio contra mulheres em bares e em restaurantes. Essa legislação determina que os funcionários do bar ou do restaurante recebam um treinamento para identificar situações de assédio, de violência contra mulheres nos ambientes em que trabalham. A medida também vale para boates, clubes noturnos, casas de shows. Os estabelecimentos terão de fixar um aviso em local de fácil visualização, informando quem é o responsável pelo acolhimento e pela proteção das vítimas. No começo do mês, o governador já tinha publicado uma determinação que obriga bares a adotarem medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco. Foi um protocolo desses que possibilitou que a vítima que acusa o Daniel Alves de estupro lá na Espanha fosse atendida imediatamente, fosse submetida aos exames imediatamente. Isso deu substância para que ela tivesse provas suficientemente contundentes para conseguir a prisão preventiva do Daniel Alves, quando ele botou os pés na Espanha de novo, depois de voltar do México, onde estava jogando pelo Pumas. Foi acudir um problema de família da mulher dele, voltou e foi preso muito a partir daquele protocolo que foi colocado em prática imediatamente após a vítima pedir socorro aos seguranças da casa noturna onde ela estava. A fisição do Agulamento até o Trav情 da Playstation .